não, não tá rolando tá rolando já esse aqui é o alcei a perna no pingo e saí sem o certo olhei o pampado certo e o céu fincado no chão troquei as rédeas de mão odeio bala de braço e trago na boca o amargo um doce beijo no chão o maliote me acompanha quando eu toco minha canção olha o cabelo do Felipe não, não, não e esse aqui é o esse aqui é o boneco chadais 5 esse aqui é o boneco chadais 5 tomando uma o outro é o irmão o outro é a minha né agora vamos lá então tá, vou encerrar essa gravação aqui ah, tava gravando deixa, agora deixa tá, então vai calma que eu tô chegando tá, agora vamos lá e eu sou o Claudeniro nossa bom de novo encerro aqui? tá, agora vamos lá vamos lá